Música Salve rapaziada, sou Vika da Taverna do Suvika, beleza com vocês? Saiu o trailer do que? É isso aí, vocês estão vendo aí o trailer do Pacífico Endoes O primeiro foi lançado em 2013, né? 2013 aqui no Brasil O filme arrecadou nada mais, nada menos do que Mais de 411 milhões de dólares É um ótimo filme, dando a sequência agora em março de 2018, cara Os cajus estão na área, rapaziada Lá vem aqueles bichos gigantes Do tamanho do não sei o que, rapaziada É, cara, e vai ser foda, cara Porque tem muito mais mecas, né? Os Jaggers estão na área Não o Mick Jagger Ha! Mick Jagger, não, enfim É foda pra caramba, bicho E parece que vai ter treta, né? Treta, treta entre o que? Os Jaggers mesmo, bicho Falar em bicho Os cajus que aparecem no trailer são Top Top, 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 top Melhoraram a computação gráfica Porra, não sei se o primeiro já foi bom Espero que o segundo seja melhor ainda Bicho Realmente vai ter muito bicho Pra matar E brigar entre si também Fora Top Top Espero que vocês Assistam o primeiro filme Pra dar continuidade E não ter A vergonha de saber o que que significa Os Jaggers, enfim Tá? Por quê? Tem uma tristeza muito grande Em onde eu vou assistir os filmes E a galera Não dá prestígio Ao filme No caso, o Kingsman, tá? Que é muito bom E pouca gente no cinema Foi assistir Pra mim Na minha opinião Melhor filme Tá? De ação do ano de 2017 Tá? Se você gostou Dá um like Tá? Segue aí Compartilha com os amigos Se inscreva no canal E é isso aí Celular Capró Vem um bebê na taverno Tite Eu sou Vicka Que a loucura acontece Cadê a bebida? Cadê a bebida? Ah! Eu sou Vicka Eu sou Vicka Convite Tipo E aí Eu sou E aí Tchau.